Talvez a pergunta mais presente nessa última sessão de Q&A é se eu acredito no Brasil. O Brasil tem salvação? Você tem esperanças que o Brasil saia das garras do PT e do Supremo? Corremos risco de virar a Venezuela? Enfim, tem aqui, semana em cadeira, dezenas de perguntas sobre essa situação brasileira e a expectativa. O Brasil sobrevive até 2026? Você ainda acredita no país? Bom, se eu realmente não acreditasse, não estaria mais falando, não estaria mais tentando conscientizar as pessoas do que nós estamos vivendo. Então, a minha resposta pode ser otimista no determinado ponto de vista, no longo prazo, mas pessimista no curto prazo. Eu acho que nós chegamos num nível de aparelhamento e mesmo de corrupção das instituições que dificilmente vai ser revertido num curto espaço de tempo. Por outro lado, hoje há um nível de consciência sobre o estado de coisas que não existia há algum tempo atrás e que o Brasil já estava corrompido. Então, a minha esperança era que o último ciclo eleitoral e as manifestações que nós tivemos a partir de 2013 pudessem promover a refundação do Brasil, o que obviamente não aconteceu. O sistema já estava muito mais infiltrado. Nós já tínhamos um aparelhamento muito maior do que até mesmo eu imaginava. E o sistema conseguiu produzir uma espécie de império contra-ataca e destruir esse movimento de refundação do Brasil. Então, no curto prazo, a situação deve piorar e dificilmente nós vamos ter uma mudança. Agora, no longo prazo, essa conscientização pode ser um passo para a construção de um novo Brasil, de todo um ciclo mais longo de reconstrução. É isso que eu imagino que aconteça. E nesse lado, nesse aspecto, eu sou otimista. Mas, obviamente, nós temos que estar preparados para uma batalha, ou melhor, colocando, para uma guerra de longa duração que vai ser promovida através de uma série de batalhas. Então, no longo prazo, eu sou otimista. No curto e médio prazo, eu sou bastante pessimista. Duas perguntas sobre uma entrevista do ministro Moraes ao Globo em que ele fala que era alvo de planos para prendê-lo e até mesmo para executá-lo em praça pública, na Praça dos Três Poderes. Primeira pergunta. Hoje em janeiro não foi um domingo? Plano para prendê-lo e matar alguém que sabidamente não estreia lá? O ministro mesmo disse que estava em Paris. Segunda pergunta. Se Xandão, nesse caso, é vítima, como ele pode julgar, condenar e estabelecer sentenças? Uma pergunta bem importante. Há uma série de problemas em relação a essas declarações. Primeiro, por que elas surgem apenas agora, um ano após os atos do dia 8 de janeiro? Nós sabemos que esse tipo de conversa, esse tipo de bobageada de internet acontece a todo momento. Eu mesmo sou alvo de ameaças. Isso acontece com uma certa frequência. E todo mundo que tem algum relevo na internet deve ser alvo desse tipo de ameaça em algum momento. O próprio ex-presidente Bolsonaro não foi só alvo e continua sendo alvo de ameaças, como teve a sua vida ameaçada por um atentado à faca, quem não lembra? Além disso, nós tivemos aquelas demonstrações de ódio completo e aquela sugestão de assassinado o presidente. A cabeça de borracha usada como bola de futebol, segundo a Folha de São Paulo, foi uma manifestação artística. Veja uma diferença de tratamento. Nós tivemos a facada fest, uma festa que sugeria o assassinado do presidente, mas aí tudo bem, aí é liberdade de expressão. Mas por que isso acontece agora? Por que o ministro vem a público sugerir esse tipo de plano que ninguém conhecia, nem mesmo a relatoria daquela CPI do dia 8, aquela CPI pizzaiola lá do dia 8, em que isso não veio à tona em nenhum momento? O próprio diretor da Presidência Federal falou aí em conversas alopradas na internet, sugerindo que não se referem essas conversas aos réus, aos condenados no dia 8 de janeiro, mas sim a outras pessoas. Mas por que isso acontece? Por que isso vem à tona agora? Por que, minha especulação, porque há a necessidade de justificar o estado de exceção em curso, arbitrariedade cometida contra essas pessoas, o afastamento do devido processo legal, o fim do estado democrático de direitos, para, entre aspas, defender a democracia de possíveis assassinos. Mais do que isso, tanto o ministro quanto a militante de redação tentam sistematicamente tratar todos os chamados bolsonaristas como pessoas criminosas e perigosas, que devem ser afastadas do convívio social. O problema é que se trata de pelo menos a metade da população brasileira. Então, eu especulo o que seria o motivo para essa declaração agora. Claramente, isso traz a questão que nós temos no Código de Processo Penal a impossibilidade de um juiz julgar um caso em que ele é parte. E se ele se apresenta como vítima dessas pessoas, ele seria parte. Porque a vítima, em nenhum sistema jurídico do mundo, é aceitável que supostas vítimas sejam julgadores desses possíveis algozes. Isso não existe. Então, obviamente que é um impedimento. Esse processo todo, ele é cheio de ilegalidades, de nulidades. Em primeiro lugar, essas pessoas não têm foro privilegiado. Você não pode julgar pessoas no Supremo que não tenham foro privilegiado. O justificativo é que há conexão com pessoas com foro privilegiado, eventuais autoridades, mas até agora, todas as pessoas condenadas, ou mesmo indiciadas, investigadas no escopo do hoje de janeiro, nenhuma delas tem prerrogativa de foro. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto nós já falamos. Como é que uma vítima vai julgar os possíveis algozes. Além disso, nós tivemos o cerceamento, o direito de defesa. Os advogados não puderam nem mesmo fazer a defesa oral na corte. Isso foi abolido depois das primeiras defesas, que foram bem curtas, diga-se de passagem. Um processo expresso de poucos meses, lembrando que corruptos julgados pelo Supremo estão com seus casos aí na corte há mais de década, em alguns exemplos. Então, tudo isso sugere um julgamento, um tribunal de exceção, um julgamento político, para aí criminalizar toda a direita brasileira. É isso que está acontecendo, e é isso que acontece em regimes ditatoriais. Por que a direita é tão passiva? Há várias formas de interpretar essa pergunta e de respondê-la. A direita, por si só, por definição, já tem como crença primordial a ideia de evolução aos poucos da sociedade, de evolução a partir da tradição. Quem tem um pensamento revolucionário e busca modificar de maneira profunda, de maneira aguda, de maneira rápida a sociedade, é a esquerda. Então, por definição, a direita é mais passiva do que a esquerda. Em relação à direita ser passiva contra os avanços autoritários e destrutivos da esquerda, nós temos que entender a ideia de meios de ação. Hoje, no Brasil, depois do aparelhamento das instituições, a esquerda conta com a maior parte dos meios de ação. Nós temos aí, por exemplo, o próprio judiciário, o topo do judiciário, completamente aparelhado pela esquerda, o que faz com que nós não tenhamos os meios de ação, como, por exemplo, a própria imprensa, como a academia. Os meios de ação estão nas mãos da esquerda, o que dificulta a atuação da direita. Então, tem um problema filosófico, ou não seria bem um problema, seria uma característica filosófica da direita, que é mais lenta, gradual, mais passiva, como você colocou, e tem um problema prático no curto prazo, que é o aparelhamento das instituições pela própria esquerda. Hoje já se pode pensar em sair do Brasil com a família? Obviamente que pode se pensar, eu mesmo já pensei isso há muito mais tempo atrás, e saí em 2014, hoje tenho minha família aqui nos Estados Unidos, e jamais me arrepenti desse movimento. Se você morasse no Brasil, qual seria o estado? Olha, me parece que o estado que oferece as melhores condições de vida hoje é a Santa Catarina, que apresenta níveis de criminalidade mais baixos, níveis educacionais mais altos, uma maior tranquilidade nas cidades, ambiente político também um pouco mais livre. Então, acho que se eu morasse no Brasil hoje, eu buscaria morar em Santa Catarina. Acha que viraremos uma ditadura como a China? O Brasil já é uma ditadura. Talvez não tão dura quanto a chinesa, mas o caminho é esse. E eu falei isso quando houve o resultado eleitoral, quando muita gente indicava um caminho venezuelano. Não, o caminho é um caminho chinês. Qual a diferença? Há uma certa liberdade econômica para o mercado funcionar, gerando uma certa prosperidade financeira, apesar de ser bem limitada, mas não há mais liberdade política. E é exatamente o que nós estamos vendo no Brasil, cada vez menos liberdade política. A censura, a perseguição, a prisão, aqueles que não estão alinhados à agenda socialista, a medo. Mas a economia segue funcionando, apesar de forma bastante limitada. O crescimento é bastante limitado nesse contexto, porque não há segurança, não há incentivo aos investimentos. Há muita incerteza por conta dessa ditadura, além da questão da falta de criatividade, de liberdade que uma ditadura oferece, dificultando a manutenção do crescimento. Então, sim, nós estamos no modelo chinês. Jair Bolsonaro tem alguma carta na manga que possa tornar ele elegível para 2026? Não acredito que exista, né? Como eu falei, o Bolsonaro, ele representa o Cristo do regime, é uma espécie de Emanuel Goulstein, de 1984, do regime totalitário brasileiro, e ele precisa ser condenado sistematicamente, talvez não no tribunal para não gerar, não formalmente para não gerar alguma revolta, mas sistematicamente, do ponto de vista retórico, todos os dias é feita uma acusação contra ele para manter viva essa ideia de que a suposta democracia brasileira estaria em risco por conta de Bolsonaro e continua em risco enquanto ele estiver respirando. Por isso que eu acho que ele será mantido inelegível, talvez não seja preso para não gerar uma revolta, mas ele é mantido como uma ameaça à democracia brasileira, enquanto a verdadeira ameaça à democracia está muito bem delineada. Um sujeito que foi condenado em todas as instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro foi descondenado para ser alçado à presidência por uma elite que utilizou esse movimento para anular as condenações de todos os corruptos pegos na Lava Jato, em que não há mais direitos individuais numa eleição em que um lado pôde tudo e o outro lá não pôde nada, em que os juízes do processo declararam posteriormente que eles teriam derrotado o bolsonarismo, vejam só, imagina se um juiz de uma partida chega depois da partida e fala que ajudou a derrotar o time que perdeu. Enfim, o Bolsonaro precisa ser mantido como uma ameaça constante para justificar o autoritarismo em curso. O que as cortes internacionais podem fazer contra a ditadura, aparentemente a ditadura brasileira? As cortes internacionais podem ser um mecanismo de pressão, mas elas são lentas e, em parte, elas são aparelhadas também pela esquerda. Então, é limitado o papel delas para combater ditaduras em países como o Brasil. Mas, de qualquer forma, sim, vale a pena utilizar essas cortes como ferramenta de pressão e disposição dos crimes cometidos nas ditaduras como a ditadura brasileira. O deputado Luiz Felipe de Orlães e Bragança seria um bom nome da direita para presidente em 2026? Bom, eu sou suspeito para falar porque o Luiz Felipe é um amigo. Eu considero ele, talvez, o quadro mais preparado à direita brasileira. É um sujeito que tem um profundo conhecimento da situação brasileira, um estudioso, um cientista político. Ele tem, literalmente, no sangue a história do Brasil, já que ele é da família real brasileira. Então, me parece um nome muito forte para representar o pensamento conservador, o pensamento de direito e, com certeza, ele teria o meu apoio. Se tivesse que recomendar um só livro para entender melhor o socialismo e o comunismo, qual seria? Tem um livro fantástico, um livro que pode ser lido até mesmo por crianças, de George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse é um livro que explica de forma magistral e muito fácil de entender o que é o socialismo e o comunismo na prática. Leandro, fala um pouco sobre análise técnica, referência para estudo, grandes nomes. Bom, vamos lá, para quem não sabe, para quem me acompanha apenas nessa minha atuação nas redes que tem um foco mais na discussão sobre política, sobre economia. Análise técnica é o nome que é dado ao estudo do comportamento do preço dos ativos no mercado financeiro. então você tem ações, você tem futuros, você tem commodities que variam de preço ao longo do tempo e o estudo do comportamento desses preços com a busca de padrões de comportamento é chamado de análise técnica. No Brasil, um dos grandes nomes que nós temos da análise técnica de referência é o meu mestre chamado Márcio Noronha, com quem eu aprendi boa parte do que eu sei, que acaba tendo um trabalho de divulgação de toda uma bibliografia global de análise técnica, principalmente uma bibliografia de autores, de grandes mestres americanos, como por exemplo o Charles Dow, que é o pai da análise técnica ocidental, que é um dos fundadores do Wall Street Journal, o jornal que hoje ainda é o mais influente no mercado financeiro no mundo. Através de uma série de editoriais de artigos do Wall Street Journal, ele acabou apresentando as bases da análise técnica ocidental. Eu fundei, junto com o Stormer, há vários anos, uma escola que busca também explicar como é que funciona, como é que você pode aplicar a análise técnica no dia a dia das suas operações no mercado de ações ou no mercado financeiro em geral, que é a L&S, a antiga Leandro Stormer. Nós também temos uma assessoria chamada Liberta Investimentos que oferece treinamentos, então você pode buscar Liberta Investimentos ou L&S, L-I-S, análise técnica que você vai encontrar os nossos cursos, os nossos treinamentos. Mas, com essas referências você consegue já ter uma base de estudo bastante ampla. E fico à disposição para mais dúvidas, mande um direct que eu ajudo você. Biden está sofrendo o processo de impeachment? Não, o que ele está sofrendo é uma investigação que pode levar a um processo de impeachment que foi aberta ainda na virada do ano por conta do controle do Congresso, melhor colocando a Câmara, por uma pequena margem pelo Partido Republicano. As evidências de crimes cometidos pela família Biden são avassaladoras. E fica evidente também que houve uma proteção por conta do FBI da família. Da mesma maneira que nós temos no Brasil há um aparelhamento de várias instituições como o FBI, como a CIA, como a NSA, como o próprio Departamento de Justiça pelos democratas, pela esquerda, para defender os seus partidários e para perseguir os seus opositores. Claro que não no mesmo nível do Brasil, mas há claramente. no caso da corrupção da família Biden, nós temos o filho do Biden, que já passou por vários tratamentos pelos seus vícios em drogas, operando como uma espécie de testa de fel, como laranja do pai, para vender tráfico de influência, vender acesso ao próprio pai, recebendo dinheiro de empresas chinesas, empresas ucranianas e de outros países. E há provas até de recebimento direto de Biden de parte desses valores. Então não há mais dúvida sobre a corrupção. O que há dúvida é se efetivamente em algum momento tanto o filho do Biden quanto o próprio Biden serão punidos por isso. Na prática, um eventual processo de impeachment pode até passar na Câmara, que é controlado hoje pelos republicanos, mas dificilmente passaria aí no Senado, em que é preciso dois terços dos votos e há uma maioria democrata por pequena margem. Então não acredito que um eventual processo de impeachment vá à frente é mais uma questão política para colocar pressão e expor essa corrupção ao eleitorado. Vai depender do resultado das eleições deste ano. Até não faria sentido fazer o impeachment agora, já que as eleições estão aí. Então é isso que vai acabar acontecendo. Eu acho que é uma boa chance dele ser impedido na Câmara, mas obviamente o processo não passa no Senado, como de fato aconteceu com o próprio Trump em duas oportunidades. Uma Câmara controlada pelos democratas aprovou um pedido de impeachment de Trump, mas os dois processos acabaram morrendo no Senado. Se Trump for realmente preso, ele poderá assumir a presidência? Essa é uma boa pergunta, porque pelas leis americanas não há a impossibilidade de uma pessoa até mesmo presa concorrer nas eleições, a não ser que essa pessoa seja presa pelo crime de insurreição, o que não é o caso das acusações contra o Trump até o momento. Então, é uma questão bem interessante, como é que ficaria isso? Imagine se ele for preso e ele ganhar as eleições, seria no mínimo curioso. Como um governo de esquerda consegue necessária arrecadação se eles destroem a economia? Ora, se você não tem arrecadação suficiente, você pode imprimir dinheiro e gerar inflação e gerar mais caos econômico. E é aquelas pessoas que orbitam esses governantes acabam recebendo dinheiro antes e tendo uma grande vantagem. Então, isso não é um problema para um governo de esquerda, porque ele vai utilizar todos os meios para usurpar os poderes públicos em benefício próprio, mesmo num estado falido, em que você garante a repressão através das forças armadas, como aconteceu na Venezuela, você dá cargos, você dá benesses para essas pessoas, enquanto o resto do povo está na miséria e fica mais fácil controlar um povo na miséria. Então, é assim que eles fazem, não há preocupação com a arrecadação. Como você vê a aparente falta de engajamento político da juventude hoje? Olha, na verdade, eu vejo um engajamento muito maior do que existia no passado. Quando eu comecei a fazer oposição ao governo petista, não existia oposição, praticamente não existia direita, existia um nível de consciência política muito menor do que hoje. Então, eu não vejo essa falta de engajamento. Na verdade, eu vejo o engajamento em algum aspecto negativo. A gente vê muitos jovens sendo manipulados e acabando a defender ideias estapafúrdias. Como é que você explica, por exemplo, uma mulher, uma menina, uma jovem, defendendo toda essa ideologia trans, todo esse movimento trans que acaba retirando direitos dela. Há pouco, aqui nos Estados Unidos, a associação de box aceitou que homens possam lutar com mulheres se esses homens se declaram com mulheres. Ora, nós sabemos que homens são muito mais fortes que mulheres e se isso de fato for implementado não vai existir mais mulheres campeãs de box, mesmo do box chamado feminino. Então, o que eu vejo mais problemático não é a falta de engajamento dos jovens, eu acho que é um engajamento maior, mas sim a manipulação desses jovens para defender as ideias erradas e ideias que são contrárias até mesmo aos seus próprios interesses. Uma pergunta curiosa, um pouco diferente da Oswaldo aqui do canal, você acredita em vida em outros planetas? Olha, se nós olharmos o universo, se olharmos a quantidade de estrelas e de sistemas solares que existem, a quantidade de potenciais planetas que têm capacidade, que têm características para suportar a vida parecida com a vida que nós temos na Terra, eu acho que é muito mais provável que exista vida em outros planetas do que não exista. Acho que é uma chance bastante grande de existir. por que muitos acham que o socialismo é melhor que o capitalismo? Bom, em primeiro lugar, eu não vejo uma dicotomia entre o socialismo necessariamente e o capitalismo. Eu vejo uma dicotomia entre regimes arbitrários e regimes mais livres, sendo que o capitalismo acaba sendo o sistema que acaba se impondo mesmo em regimes declaradamente socialistas. Na União Soviética, que em tese seria um regime socialista, nós tínhamos o socialismo no nome, mas na prática o país só não colapsava por conta de um capitalismo de mercado negro, um capitalismo de Estado, enfim, o capitalismo é como a gravidade, você não consegue fugir dele. A única coisa que pode acontecer é você dar mais chance para o mercado ser o mais livre possível e daí um capitalismo mais eficiente ou um capitalismo menos eficiente que é o capitalismo de Estado. Mas respondendo a sua dúvida mais diretamente, muita gente acredita no socialismo porque ele acaba sendo mais bonito na teoria. A igualdade entre as pessoas, a divisão igual dos bens, a igualdade de fins parece ser algo muito atrativo como propaganda e ele é divulgado sistematicamente dessa forma, só que na prática nós sabemos que quanto menos livre é o mercado mais pobreza existe, ao contrário do que diz o socialismo. O socialismo sugere que quanto mais intervenção para deixar o Estado mais igualitário, melhor seria para a população. Na verdade, o pior, a história mostra. O ser humano sempre foi miserável, ele passou a ser menos miserável e passou a ter prosperidade a partir de um mercado mais eficiente através da revolução industrial, através de um sistema político que permita essa liberdade, que garanta contratos. então o socialismo acaba sendo o ouro do tolo. Você acredita que é uma coisa positiva, mas na verdade é o pior tipo de regime que pode acontecer, que pode ser implementado em qualquer sociedade. Tanto é que a gente tem exemplos que demonstram isso mais claramente. Quando nós tínhamos lá a Alemanha Oriental que era socialista e a Alemanha Ocidental que dava mais liberdade para o mercado, que era mais capitalista, você não via pessoas tentando fugir da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Você via o contrário. A mesma coisa acontece nas duas Coreias. A Coreia do Sul, a potência global, econômica, e a Coreia do Norte, pobreza absoluta. O paraíso socialista cubano. As pessoas fazem balsas, resolvem encarar tubarões no mar do Caribe, resolvem encarar a tempestade, passar dias no mar para fugir da ilha presídio lá que os petistas, enfim, a esquerda brasileira trata como se fosse um paraíso socialista. Então, o socialismo é muito bom de propaganda e ele é bom de propaganda porque há sempre pessoas que se beneficiam do regime, os líderes do partido se dão muito bem, mesmo sendo medíocres ou sendo criminosos. Então, eles se dão bem num sistema desses e os seus amigos, os seus comparsas, enquanto a população morre de fome e não tem chance de prosperar. É isso que acaba acontecendo. Seria o 8 de janeiro uma versão tupiniquim do incêndio do Reichstag em 1933? Boa pergunta, né? Para quem não sabe, o incêndio do Reichstag foi o incêndio do parlamento alemão que consolidou o regime. Após o incêndio do parlamento, ele passou a não mais funcionar até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, serviu para os nazistas como uma desculpa para fechar o parlamento e sugerir que haveria uma ameaça de opositores ao regime, justificando todas as arbitrariedades que foram exacerbadas a partir daquele ponto. Então, o 8 de janeiro, se nós olharmos agora em perspectiva, foi um presente para a esquerda, para o regime, porque justifica justamente todas as arbitrariedades que estão sendo cometidas. Se foi exatamente algo que foi produzido pelo próprio regime, como aconteceu na Alemanha, não temos como afirmar, não temos provas disso. Mas algumas dúvidas ficam. Como os manifestantes entraram nesses prédios com tamanha facilidade? Como é que as fitas lá do Ministério da Justiça, do companheiro Dino, não apareceram? Teriam sido apagadas pela empresa que fornece esse serviço terceirizado? Por que a Força Nacional não foi utilizada para defender esses prédios públicos? O que nós sabemos com certeza é que o maior beneficiado desses atos foi a esquerda, foi o regime? Proposta que prevê o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. O que você acha? Eu acho que no Brasil qualquer coisa que sirva para diminuir um pouco a concentração do poder, a manutenção do poder na mão de uma pessoa, de poucas pessoas, é válida. Mas esse realmente não é o maior problema brasileiro. O maior problema brasileiro hoje é que não existe liberdade de associação política. Não existe liberdade política. Por quê? Existe para a esquerda a capacidade de fazer tudo, inclusive cometer crimes, inclusive mentir, e a direita é perseguida e não pode entrar na luta política. A oligarquia que preside o Brasil, que governa o Brasil, ela já percebeu que a direita é uma ameaça ao seu poder e decidiu criminalizar a direita. Então não adianta mudar a regra de reeleição enquanto você não tem liberdade política, liberdade para atuar politicamente. O que a gente tem hoje é censura, perseguição, prisão, exílio, enfim, dos conservadores. Então enquanto isso não for resolvido, não adianta discutir um detalhe como a reeleição. Quais são as suas percepções sobre os possíveis resultados da reforma tributária? Bom, já deixei claro aqui, será trágico. Ao invés de diminuir a complexidade do sistema, que é o grande argumento a favor dessa reforma, você vai aumentar a complexidade, porque por vários anos vão existir dois sistemas operando em paralelo. O começo dessa reforma tributária é um certo teste dessas alíquotas novas e da substituição de alguns impostos por outros. Além disso, você vai exacerbar um dos maiores problemas do Brasil, que é a concentração da receita lá em Brasília. Se cria esse conselhão para definir como é que o butinho vai ser dividido, dando um poder gigantesco para Brasília, para os indicados a esse conselho. O que mata de vez no Brasil o federalismo, a capacidade dos estados se autogovernarem, que é uma das grandes vantagens do sistema americano, um dos grandes trunfos do sistema americano. No final das contas, os impostos vão aumentar, especialmente para o setor de serviços, que é o grande empregador brasileiro, ou seja, nós vamos ter um aumento de custos de serviços, o que deve gerar uma diminuição da atividade econômica em algum tempo com o desemprego. Então, eu não vejo praticamente nenhuma vantagem nessa reforma, eu acho que apenas concentra mais poder em Brasília, que talvez seja o maior dos nossos problemas, e vai gerar maior confusão e desaceleração da economia. e desaceleração e desaceleração